o cupom da vez você quer saber mais sobre o cupom da vez tem muita gente que ainda tem dúvida né se o cupom da vez funciona se o cupom da vez vale a pena como é que é esse f então eu vou te explicar tudinho sobre o cupom da vez principalmente né te responder como ele funciona que o pessoal aí tem bastante dúvida sobre ele eu só quero te dar um aviso importante que quando você for adquirir o cupom da vez tome cuidado tem que ser site oficial como que eu deixei fixado no primeiro comentário na descrição desse vídeo porque que eu falo isso tá porque sites enganosos se aproveitam ali da raico do momento que que tá acontecendo querem ganhar também e divulgam como se fosse o cupom da vez assim o oficial e aí não é tá então tome cuidado né tem que ser o site que eu deixei aqui bom mas eu quero te falar mais porque muita gente tem dúvida como funciona o cupom da vez bom sim ele é cupons tá eu sei que anos atrás né fora daqui o pessoal recortava cupons para ganhar desconto só que nós estamos na era digital inteligência artificial é parecido mas o que que esse aplicativo faz depois que tu instala no teu celular ele vai te mostrar principalmente no rumo ali da alimentação né vai te mandar um um sei lá alguma coisa ali um hambúrguer uma alguma linha ali né uma maionese e vai mandar um código e você vai simplesmente olhar aquele código e digitar ali e assim vai liberando valores para você é assim que funciona né o cupom da vez são cupons só que hoje ali eletrônica aí as empresas se reúnem aí para dar uma porcentagem para ficar claro o produto dela conhecida ela não ia fazer isso em vão é para as pessoas conhecerem aí mesmo os produtos ter vontade de adquirir né as empresas sabem que se tu os olhos ali olhar enquanto tá digitando ali vai te chamar atenção outro dia tu vai adquirir aquele produto ela não é boba nem nada então o cupom da vez ele tá pagando só que claro tu não vai ficar rico com aplicativo desse né é tu vai tirar uma renda esse o que o pessoal tem falado é que é tão gostosinho de fazer aí que o pessoal vem tirando uma bela renda extra além de conhecer aí muitos produtos tá então só que aí aquele lembrete tem que ser de site oficial outro lembrete que eu quero te deixar tome cuidado na hora de digitar os seus dados e-mail nome né depois os seus dados bancários tu vai fazer o saque porque principalmente o e-mail tem muita gente que é depois que digita ali escreve não corrige para ver se aquele meio tá correto então preste muita atenção no e-mail que tu colocou porque o aplicativo ele dá para Android e OS é simples qualquer pessoa utiliza mas os seus dados tem que estar correto ali até depois para te poder fazer os saques aí tá bom então prestou atenção cupom da vez funciona vale a pena só tem que ser de site oficial como que eu deixei fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo até mais